Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que a cantora Breezy Stark está estourada ao lado de Tiago Jonathan com a música Se Joga Num Passinho, sofreu algumas ameaças lá no seu Instagram. E também vou mostrar pra vocês que DJ Ives fez um desabafo sobre a música Nordestina, vem a entender de assunto. Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdo novos aqui. Lembrando de vocês que este aqui é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para não perder mais nada que eu posto aqui. Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem um artista que está estourado neste momento é a cantora Breezy Stark. Ela que acertou uma música aí ao lado de Tiago Jonathan, música intitulada Como Se Joga no Passinho. Essa música está estouradíssima em todas as plataformas digitais, inclusive lá no TikTok. E ela usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para deixar um vídeo avisando seus fãs e seguidores. Onde segundo ela tinha um perfil fake se passando por sua pessoa e ainda por cima estava ali ameaçando, dizendo que ia derrubar a sua conta. Só tem gente que ia sem noção demais e passa de todos os limites. Eu vou deixar esse vídeo dela para posteriormente eu deixar o print que ela deixou da conversa aí com esse perfil fake. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Breezy Stark. Está acontecendo algumas coisas muito sérias. Tem um perfil se passando por mim. O meu arroba é Breezy Stark.oficial. O perfil que está se passando por mim é Breezy Stark.oficial. Tudo junto. Então vão lá e denunciem, por favor. Não se esqueçam que o meu tem ponto. Meus amores, fãs, gente, não ameaçam e nem aproveitam da imagem do artista para ganhar coisas em cima. Obrigada desde já. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, Breezy está ali pedindo para as pessoas ir lá e denunciar esse perfil que estava se passando por ela. E isso atrapalha muito a carreira. Porque assim, lá nesse perfil fake tinha muitos seguidores. Então se fosse só o perfil dela, juntasse os dois ali, ela estaria aí com quase 100 mil seguidores. Então assim, tem gente que não cresce e nem quer deixar as outras pessoas crescerem. Assim, Breezy Stark está de parabéns aí por ela pedir para os seus fãs. E ela é uma cantora que está iniciando agora junto aí com o trio Caça Nickel. E merece muito sucesso. Breve, breve, breve aí. Estou esperando o meu microfone chegar. Mas que supostamente aí eu vou trazer um vídeo falando um pouco da trajetória do trio Caça Nickel. E Breezy Stark está aí que está fazendo esse grande sucesso. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham desses perfis fakes aí. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês vai envolvendo o DJ Ives. DJ Ives usou suas redes sociais, mas precisamente o seu Instagram também, para falar sobre a música nordestino. Achei muito importante o que ele falou lá no perfil dele. Até eu mandei uma mensagem para ele, parabenizando pelas suas conversas que ele fez. E eu achei muito interessante. Se você não me segue lá no meu Instagram, meu Instagram está aparecendo aqui. Arroba Emerson Isley. Lá eu posto notícias. Assim que está sendo notícias, estou postando logo lá. Para posteriormente eu trazer aqui para vocês. Mas enfim, eu vou mostrar aí esse vídeo de DJ Ives. E aí meu povo, o que é que vocês têm a dizer? Porque eu estou sem palavras. Já há muito tempo que eu estou sem palavras. Mas hoje de fato, zerando o jogo mais uma vez. Em menos de um ano, muita coisa acontecendo. E gratidão a vocês, como sempre. Eu venho agradecer. E venho também abrir uma aspas para dizer que a todos que não aceitam, não estou falando de piseiro, não estou falando de nada. Estou falando de resultado. Porque opinião sem ação e sem resultado, infelizmente nunca vai valer de nada. Então para aqueles que não torcem pela gente, para aqueles que só falam e não demonstram, não são úteis pela causa ou por algo que faça parte dessa coisa que se chama forró. Ficam só apenas por detrás de um celular, detrás de um computador, detrás de alguma rede social, ofendendo e não agregando valor à situação. Aceitem. O Nordeste vive um dos seus melhores momentos, falando sobre música. Alguns não aceitam, mas é isso. Nem Deus agrada todo mundo, mas na hora da precisão, todo mundo fala Deus. Não estou dizendo que a gente que faz esse tipo de música, essa nova evolução do mercado, sejamos deuses, não. Somos trabalhadores que fazemos o nosso trabalho com coerência, foco e persistência. E assim tudo acontece. O forró, graças a Deus, tem evidência no Brasil. Temos artistas nacionais tocando forró, fazendo lançamentos com forró e torçam pelo que a gente tem em casa. Estou falando de nós que somos nordestinos, de nós que somos forrozeiros, independente do que gosta do forro regional, moderno e etc. Que Deus abençoe nossa saúde, nossa mentalidade, que continuemos trabalhando em pró do resultado. Pois é, rapaziada. Justamente essas coisas que o DJ Ives falou aí, foi uma das coisas que eu falei no vídeo que eu trouxe sobre os barões na prisadinha, mais precisamente o pronunciamento dos barões. Caso você não viu, eu vou deixar esse vídeo aqui do pronunciamento deles para vocês lá, dessa conferida. Nesse pronunciamento dos barões, eu falei justamente isso, que pelo fato da música do Nordestinos estar estourada hoje, querendo ou não, se os cantores do Piseiro estão estourados em todo o Brasil, participando de inúmeros programas de televisões, mas eu não vejo motivo para outras pessoas que convivem no Nordeste estarem reclamando muito, pelo contrário. Eu gostaria de ver essas pessoas elogiando esses cantores por eles e estar representando muito bem os nossos gêneros em todo o território nacional. Porque assim, eles estando estourados assim, abre espaço para outros cantores pequenos que vêm surgindo. Como vocês sabem, lá atrás só existiam os barões da Piseadinha, Bildo Piseiro, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, entre outros, e hoje em dia já surgiram vários outros cantores que quando viram esses cantores estourarem, eram fãs. Por exemplo, Josué Bodifácia, João Gomes, e vários outros cantores que vêm surgindo. Então assim, quando um gênero está em alta, é bom para todo mundo. E eu gostaria muito de ver outras pessoas que vivem de música, músicos, produtores musicais, pararem de estar reclamando do Piseiro, e querendo ou não, ou se embarca nisso, ou fica calado. Se não quer ajudar, não atrapalha. Mas enfim, gente, muito obrigado por você nos assistir e nosso vídeo até aqui. Eu espero vocês no próximo. E não se esqueça de assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui para vocês. Tamo junto. E não se esqueça de assistir.